O programa Arca das Letras já garantiu a 1,5 milhão de famílias da zona rural o acesso a bibliotecas. Desde 2003, o programa do Ministério do Desenvolvimento Agrário já instalou mais de 9 mil bibliotecas em assentamentos e comunidades de agricultores rurais. São 2,5 milhões de livros em 3 mil municípios brasileiros. O projeto é organizado com a participação dos próprios moradores que decidem onde a Arca vai funcionar e quem será o agente de leitura. Só no primeiro semestre deste ano, o Arca das Letras implantou 179 bibliotecas em todo o país.